Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei Chuva e sol, o beiro e carvão Longe de casa se bucotei no mais uma estação E a saudade no coração E minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração E vamos nós! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei Chuva e sol, o beiro e carvão Longe de casa se bucotei no mais uma estação E a saudade no coração Oh, oh! É saudade no coração E a saudade no coração E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação das terras onde passei Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra um sorriso Mostra alegria Mas melhor não Domingue! Obrigado, Pai! Pelo convite maravilhoso! Obrigado pela sua voz! Ae! 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 Amiguinhos! Obrigado.